Seve bancada frente e mudança Isabel Simenez, atuação no plenário do Parlamento Nacional, terça-semana. Isabel explica que a parte é a luz e o serviço penitilien, ele viu a segurança, mas também a parte de balumos, a polícia será a atuação da Ruma Ladundiak, da comunidade. Acontecemos a atuação, a controle de máscaras, a comunidade será. A polícia será capaz de entrar, por exemplo, o Citi Barnian, para a mãe, será o controle de a capaz. Mas a atuação de controle não é muito lamentável. Por exemplo, caso você que é ferro que é loucara, minha mãe usa máscara, a polícia será, em vez de fazer atenção, chamada de atenção também, mas o idade, o barco fala que é ferro que não é. Nesses atos de violência, quando o barco é que não é, o barco está chamada para ser ferro que não é, mas a atuação é violenta, o barco está chamada para ser ferro que não é. Há uma preocupação, nem ministro do assunto parlamentares na comunicação social. Francisco Zerónimo Hattetan, minha parte é ser a atuação do assunto, mas é o ministério competente. Há uma atenção. Efezine Babu, Elugayo, Dímen.